Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Rei do Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact Como padrão, quando lança qualquer personagem novo 5 estrelas Eu faço aqui um vídeo de 5 motivos pra pegar o personagem E dessa vez é o Ito, o novo personagem de Geo 5 estrelas, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like Ativar o sininho que é vídeo todo dia e se inscrever que é muito importante Então vamos lá, primeiro motivo pra você pegar o Ito Mas antes de falar o primeiro motivo Eu não tô aqui pra convencer vocês de pegar o Ito não, tá? Esse vídeo é mais pra aqueles que querem pegar o Ito Talvez eu possa mudar a opinião de vocês em relação ao Ito Mas não quer dizer que vocês são obrigados a ir na ideia do vídeo não, tá? Mas enfim, primeiro motivo pra pegar o Ito Rusbando, isso mesmo galera O Ito é um personagem bem bonito Apesar dele ter, né, ter sido nerfado em questão de aparência Porque ele tava mais musculoso E chega na hora do jogo e ele não é Mas ainda assim é um boneco bonito e tal A galera curtiu, ele tem um design muito brabo A galera achou ele bem bonito Aliás, é o personagem, digamos, mais tancudo, mais parrudo E isso é bom porque seria da hora ter mais personagens como ele no game Então esse é o primeiro motivo pra você pegar o Ito Segundo motivo que já é um motivo mais interessante, tá? Potencial de seu DPS mais forte de gel Ah, mas eu não sei se a gente vai... A Noelle vai dar mais dano que ele Bom, uma coisa que vocês não perceberam A Noelle, ela bate bem só na ult Ou seja, ela normal, sem a ult, ela não bate bem Então o Ito normal, ele tem um auto-ataque, digamos que mais forte que da Noelle Então já deixa ele num patamar acima Aí tem a ult do Ito, que é uma ult bem poderosa Que ele, além de ficar rápido, ele dá bastante dano Então, na minha opinião, ele tem sim potencial pra passar Noelle e uma Niguang De personagem DPS de gel Tá aí sim pra ser o personagem mais forte Até porque ele é o personagem, é o único personagem 5 estrelas de gel Que é DPS de fato A gente tem o Zhongli, mas o Zhongli não é DPS A gente tem o Albedo O Albedo não é um personagem DPS Sim, o único DPS 5 estrelas de gel Será o Ito A não ser que lá na frente lance outros DPS de gel Mas por enquanto, na minha opinião, eu acho sim que o Ito vai ser o personagem gel mais forte Até porque ele tem muito potencial pra isso As habilidades dele são insanas E é um personagem maravilhoso que vai dar muito dano, creio eu Até porque nos vazamentos Nos vazamentos da gameplay dele mostrou dano Ele tava dando 30k por porrada E ele dá 30k por porrada ali no vazamento Que nem tem muita build pra ele ainda Então, né, talvez lançando ele ele fique muito mais poderoso Mas enfim Terceiro motivo aqui Que esse é um motivo maravilhoso já pra você pegar ele Ele é um boneco extremamente fácil de buildar Por que fácil? Porque defesa é tipo que um sub-status flopados pra maioria dos personagens Certo? Se você pegar o artefato de vocês Tem muito artefato com defesa Tanto no status principal como no sub-status Então seja, pra maioria dos personagens Defesa não é interessante Mas aí que entra a questão de facilitar build Por que? Porque defesa vem o tempo todo A gente tem um monte de artefatos zoados de defesa E esses artefatos zoados de defesa Vai prestar pro Ito Então você farma o set pra ele que tem defesa Ou as vezes você pega um set, digamos assim Um set não Um conjunto, um artefato ali Seja copo, pena Ou capacete coringa Que tem o status ali muito bom de defesa Você vai lá e bota e ele vai ficar super bem buildado Então é um personagem bem fácil de buildar Tem armas free to play pra ele também Tem arma até 3 estrelas pra ele de defesa Então vai ser um boneco muito fácil de buildar Vem artefatos E outra coisa Muita gente Deleta os artefatos Usa pra farmar aqueles artefatos de defesa Quem nunca fez isso? É normal você botar artefato ruim pra farmar em cima do outro Mas o que eu falo pra vocês Galera, tá lançando muito personagem focado em defesa Então eu mesmo já tinha percebido isso E eu falei Não, não vou deletar meus artefatos de defesa Porque eu tenho certeza Que vai ser útil lá na frente Eu tenho um monte Eu sempre brinco na live Que se eu tivesse ao Badwit Seria um dos melhores do Brasil Porque eu tenho muito artefato de defesa bom Então esses artefatos de defesa flopado Que vocês tem Não joga fora, mano Não joga fora Não faz isso Mas enfim Terceiro motivo é porque é fácil buildar ele Agora o quarto motivo Que eu achei bem interessante E que ele se destaca demais Da maioria dos personagens Personalidade do Ito Sim, o Ito tem uma personagem única Na minha opinião Achei o personagem mais carismático Homem, digamos assim Então o personagem que ele tem uma personagem Bem única Bem distante da maioria Se você pegar a personalidade Dos personagens do Genshin Eles são muito certinhos Corretos O Ito não O Ito é putão Vagabundo Não quer saber de nada Faz uns bicos ali Então assim É um personagem Com uma personalidade Bem interessante Que chega até a ser engraçado E bizarro, né Que a gente nunca imaginou Um boneco de guichinha assim Vagabundo Digamos assim, né Então o personagem dele A personalidade dele É muito da hora É um personagem carismático E engraçado também, tá E meio que barraqueiro Gosta de um barraco De uma confusão Isso é da hora Enfim Último motivo Pra você pegar O Ito Dublador do Gaara Sim, galera O Gaara do Naruto O clássico do Naruto Shippuden É o dublador do Gaara O Ito, certo? E também daquele Oni Que enfrentou o Rengoku No Demon Slayer do filme Ou seja Tem muito motivo Pra você pegar o personagem A gente tem bastante Dublador do Naruto No Genshin Impact Pô Pegou o Gaara, mano Um dos principais do Naruto Então assim É um dublador de respeito De responsa Então eu acho sim Que o Ito é um personagem Interessante de se ter Infelizmente Tem outros personagens Que é mais interessante Pra ele Outros personagens Ofuscaram o Ito, né Mas é um personagem Muito da hora de se ter sim Pelo menos pela personalidade Então galera Eu vou ficando por aqui Comenta o que vocês acharam É isso aí Até o próximo vídeo Valeu